O que é o turno em que estamos? Talhar também vou passar a indicar isso, tinha pensado em fazer os episódios mais, ou seja, sempre por número de episódio, mas também posso indicar na descrição sempre os turnos que estão no episódio, só mesmo para terem uma ideia, ou pelo menos turno tal, acho que não é uma má ideia, acho que vou passar a fazer isso, só para avisar mesmo, não é? Ok, tomar o settlement de Lyudhold, a propósito consegui falar lá com o Harad, ganhei algum dinheiro, não estamos a perder muito dinheiro nesse sentido, vamos meter aqui duas unidades em Austin Gale, vamos mandar as unidades de War Riders para ali, vamos juntá-las, sim senhor, tu vais para aqui, vai ser disputado para aquele, também, mais relações ali com eles, algum recruit, isto não foi tanto só para ter recruit, mas sim pelo fato de, já que eu tinha dinheiro, e sei que vou andar a perdê-lo, e mais ao fazer isso, Mas, isto é o que vamos fazer hoje, vamos lutar contra este exército do Valesman, vamos talvez lutar contra este também, acho que vou lutar contra este primeiro, uma vez que está, está ali um exército dos Mountain Orcs, Exatamente, eles vão me ajudar, portanto, eu vou deixar que eles ataquem, estou aqui os Endwin Herders, ok, são cavaleiria de míssel, não é? Cavaleiria com alcance, ele tem alguns Vail Archers que são bons, são bons porque têm um bom alcance, o resto é, nada para ir além, tenho aqui uma unidade de Vail Defenders, Mas, tem outra de Endwin, Udman, nada para ir além, o meu objetivo principal é não levar muitos tiros deles, portanto, para isso, vamos deixar que os Orcs ataquem, Vou atacar o exército depois, ou seja, vou ficar um bocadinho mais para trás, e está a andar, em matéria de construções, malta já agora, Estou afetando aqui o loading, em matéria de construções, aquilo que eu tenho andado a fazer, basicamente, é simplesmente, cultura, que é para poder construir os unidades, Porque sem cultura, vocês não podem construir os unidades, e alguma trade qualquer, para já ainda não estou a fazer nenhum upgrade, nenhumas unidades extra, nada, É mesmo só porque, lá está, as conquistas estão a correr bem, mesmo com estas tropas normais, Qualquer coisa, vou também passar bastantes turnos, só para não estar cedo a utilizar as mesmas tropas, Mas, eu acho esta campanha, relativamente fácil, em comparação com o Orcs, malta, relativamente fácil, Portanto, tenho praticamente tropas suficientes, para fazer duas linhas, uma de unidades fracas, e outra de unidades mais fracas, E é isso mesmo que vou fazer, aliás, estes vão ficar até em flame. Exatamente, muito bom, muito bom, pois aqui vai ficar um, este aqui é o meu herdeiro, Pois é, tenho o meu herdeiro, e o meu cavaleiro principal, não mesmo, Isto não é bom. Portanto, ui, eles vão me estar a atacar, onde é que estão os meus reforços? Estão ali, eu tinha visto, era que pelo menos um deles, era o Orc Riders, Exatamente, os outros chamam alguma Goblin Infantry, ou seja, uma Infanteria, uma Cavalearia e um Arqueiro, fantástico, não podia ser mais balançado. Ok, eu já estou a atacar, Aquele já é do Inherders, e ele está a posicionar as Catapultas ali, portanto, não creio que possa fazer alguma coisa contra eles. Deixa-me ver, os meus Arqueiros, provavelmente vão destruir estes Unherders, não sei se eles vão dar cabo de mim antes. Ah, mas ele está a atacar para cima, isto nunca é uma boa ideia. Vocês querem sempre estar a atacar para baixo, não é? O Alcance é maior, E os meus Arqueiros vão começar a fazer o seu time aqui. Só tenho 3 Arqueiros a atacar, isso é que é o mal. Deixa-me ver a Catapulta deles, provavelmente, bem, continuem a mexer-se, De tal forma, Vamos pedir a este senhor que ataque. Vamos lá ver. Não vais atacar, opa? Estes Warg Riders não entraram ainda na batalha, Isto era exatamente a Unidade que eu queria que entrasse na batalha, espero que eles ainda consigam entrar. Ou seja, não conseguirem entrar. Deixa-me ver se eu consigo fazer com que eles se mexam. Não? Não é, paciência. Fora já, oh, ainda estou ali a fazer essa cena. Oh, bonito. Bonito, ok. Eu deveria mesmo ter andado a avançar as minhas tropas, Porque agora as balistas e Catapultas deles estão disponíveis. Não é uma boa ideia para mim. Não é uma boa situação. Vamos mexer todas as minhas tropas para lá. E acabava já com isto. Corram, corram, corram. Que valeria? Vais para ali para o fundo. Vais para ali para o fundo. Aliás, é o contrário. Vais para ali. Oh, não acertem ninguém, por favor. Ok, acertaram alguns marcudos. Bem, sete ou oito. Pronto, paciência. Também se tem de perder de vez em quando. Não é, malta. É assim. Eles ali, o rei dos Wargo Riders, que era a unidade que eu queria, não está a atacar. Portanto, vai haver aqui mais mortos. Falharam ali. Ali acertaram. Estou que foi muito bom. Estes também são Mercut Hunters. Portanto, não há cá crise. Tu, ataca lá aquela catapulta. Tu, ataca lá aquela balista. Está feito. Portanto, lá estamos nós a atacar. Estou mandá-los atacar de qualquer maneira, malta. Porque, sim, é necessário. Tu vais atacar aqui. Cavalaria já está a atacar aqui. E, catapulta já foi. Agora vamos atacar aqui por trás. Trash Veil Archers. Vê se recuam. Arqueiros, não creio que consigam fazer grande coisa, mas para já está tudo muito bem. Peres 5% dos meus homens estão mortos. Está ótimo. Deixem-me mostrar-vos um bocadinho da batalha. Nada para ir além. Estes Corp Mollars vão fazer muito pior. Só uma coisa. Deixem-me só ver aqui, em termos do UI. É um bocadinho melhor para mostrar a batalha, não é? Não sei. Vamos ver aqui. Praticamente a mesma coisa. Estou tão habituado a ter o UI assim. Deixem-me só ver aqui. Mas pronto. Vamos carregar aqui nestes Anduin Farmers. Oh Farmers. Vocês vão contra a Camus e o Shadow Guard? Não, não vão. Não, não vão. Começam logo a fugir. Tchau, malta. Prontíssimo. A maior parte destas unidades já está a fugir. Vamos pô-los a atacar. Ou neste caso a correr. O que é aquilo? Oh, unidades catapulta que ainda querem lutar. Fantástico. Vamos perseguir aqueles Veilarchers. Neste momento é só perseguir. Porque está tudo a lutar contra a morte. É o único motivo pelo qual ainda há aqui unidades. Vamos mandar uma destas tropas para aqui. Vamos lá. Onde é que está o outro exército? Oh, Cavalaria. Vais a poder atacar aqui. Não me digas que vão-se viver. Não me digas que com duas unidades de Cavalaria. E vão-se viver. Não pode ser. Não pode ser. Isto é inaceitável. Vão-se viver unidades. Vamos continuar ali contra aqueles Veilarchers. Siga. Pronto. Se calhar ainda conseguem. Aqui mais ou menos. Não, ainda se viveram bastantes. Ridículo. Ridículo. Não é possível. O que é aquilo? Não sei. Mas com duas unidades de Cavalaria não deveriam ter se vivido nenhum. Vamos. Pronto, paciência. É assim que funciona. É assim que funciona. Vão. Finalizar a batalha. Ainda se viveram alguns unidades. Espero que não. Podem ver aqui quem é que matou mais. Os Cavalos só apanharam foi prisioneiros. Praticamente nem mataram mais nada. Foi só prisioneiros. E pronto, é assim. Olha o espelho de Galadriel. Olha o espelho de Galadriel. Mais uma batalhazinha. Aqui contra os Homens de Val. Quintadinhos. Quintadinhos. Estou a ver as suas tropas a serem dissimadas. Completamente. Ou dizimadas. Nem sei como é que... Vou precisar é de dinheiro para construir aqui algumas tropas discentes. Eu tenho os Camules Shadow Guard e tudo mais. Mas para já. Gostava de ver estes Dogled Wood Pikes. Não é? Estes Mercled Wood Coast. Isto é que era o ideal. Isto é que eu gostava de estar a ver. E os Dogled Wood Trolls. Ah pois. Ainda posso ter a Troll Catabulls. Portanto, eu preciso mesmo dinheiro neste sentido. Preciso mesmo dinheiro. Para juntar todas estas tropas. Vou fazer esta batalha também aqui contra os outros Homens de Val. Vamos lá contra eles. Eles não querem lutar. Bem, eu tenho bastante cavaleria, bastante jorqueira. Bastante jorqueiros. Está tudo. Grimwine. Esta batalha não vai ser tão fácil porque ele tem bastante cavaleria. Tem o General dele que são os Skin Changers. Tem uma Catapulta 10. Não deve causar muitos problemas. A maior parte destas infantarias tem os sim da Arendt de Valenteiros. Estes sim senhores. São boa infantaria. Não está aquele 10, 15. Mas a maior parte disto é simplesmente ficar atrás. Utilizar os meus arqueiros e está a andar. Não vai conseguir fazer grande coisa com outros arqueiros. É assim. E isto basicamente é tudo o que é necessário para quebrar aqui os Homens de Val. Depois eu posso fazer uns bons turnos de Construção. Só mesmo para depois mostrar outro tipo de unidades. nesta campanha também. E para ter eu. Claro. Claro. Ok. Não é o melhor sítio para lutar. Vamos tentar ganhar aqui um bocadinho de ângulo. De terreno mais alto. Lutar aqui por exemplo seria melhor. Por isso vamos lá mexer todas estas tropas. Siga. Tu meus amigos. Vou formar a linha base. Vocês vão para este lado. O meu general vai ser um flag. Vais para aqui. E tu vais para aqui. Pronto. Vamos lá começar a batalha. Grupo 1. Vamos para aqui por este lado. Grupo 2. Vamos para aqui. Grupo 3 é daquele lado. Vamos para aqui. Grupo 4. Vamos para aqui. Honestamente ele está a querer atacar-me. Portanto eu não vou chegar lá a tempo. Vamos posicionar aqui rapidamente. Grupo 2. Vamos para ali. Grupo 3. Vais posicionar aqui. Grupo 4. Vamos posicionar aqui. Eu sei que é para o flanco. Mas vamos para ali. E tu meu amigo. Vais para ali para aquele lado. Vamos lá. Os arqueiros certamente já vou ter aqui algum alvo. Olha especialmente os Anduin Herders. Fixa. Vamos lá. A primeira salva nunca é forte. Malva nunca. Só segunda e terceiras. Vai. Como ele tem bastante cavaleria. Mas eu tenho os meus borgos. Vamos mandar um borg para ali. Vamos ver que tal. Ele está a querer mandar estes missiles para ali. Ele tem uma cavaleria em cada flanco. Portanto isso vai-me causar problemas. Não acertes. Ah pois não. Ah pois não. Ok. Ele está a atacar justamente com a cavaleria. Fantástico. Vamos lá. Vamos lá atacar esta cavaleria então. Eu sei que os borgos são caros e tudo mais. E vão causar problemas. Vamos atacar aqui. Siga o borgos. Siga. Vamos lá atacar esta cavaleria. Siga. Já estão a fugir. Ótimo. Oi meu Deus. Oh meu jura que sitos. Bem ao menos eles regeneram-se a sua mente. Aqui. Como é que está? Olha lá. Ele está a se aguentar perfeitamente. Pelo alcance todo daquilo. Ui. Tu meus amigos. Basem daí então. Basem e vão atacar ali aquela catapulta. Está bem? Vamos atacar aquela catapulta. Vamos lá atacar estes Vailote Riders. Não acredito. Estes borgos costumavam ser muito melhores quanto a cavaleria. No M.O.S. Eles são muito melhores. Aqui foram um bocadinho nerfados. Digamos assim. Neste âmbito. Para já está tudo muito bem aqui. Vamos mandar para ali. Vail Defenders. Vail Defenders. Bjornings. Sim darem volunteers. Claro. Ele está a conseguir fazer isso. Vamos lá. Ver o que é que se passa aqui com as catapultas. Ela já não vou atacar. Vou certamente perder aqui alguns controles Vailote Riders. Não vale a pena. Acho que vou perder demasiados Vorgos nesta batalha. Costumavam ser muito melhores honestamente. Mas vou querer mandar os Vorgos é por trás daquelas forças que é para computar isto. Meus amigos. Vou lutar corpo a corpo ali contra o Janduin. Esta cavaleria já não vai fazer nada. Ok. Ele já está a fugir ali com os Sindarin e os volunteers. Vamos carregar ali. Se não me engano estes aqui tem os Skin Changers. Não? Onde é que eles já andam? Nem sei. Ok. Vamos Vg ajudar ali aquela unidade. Tu. É só destruir. Ok. Farm on Fire. Ah. Estão aqui os Skin Changers. Ótimo. O que é que se passa aqui? Aqueles Vailote Riders vão morrer. Os Jerqueiros já tentam atacar as unidades necessárias. Está ótimo. Vamos. Ataque esses Vailote Riders. Siga. Estão de costas contra nós. É assim mesmo. Mas como eu disse não ia ser tão fácil porque ele tinha este tipo de... Estão de costas contra as unidades necessárias. Ok. O General já foi. Com isso eles todos devem já estar a retirar. Vamos atacar aqui estes Bjornings. Tu. Meus senhores vão atacar aqui. Tu. Vão atacar aqui. Sim senhora. Aliás os meus arqueiros devem estar a fazer tudo. Pois devem. Vamos atacar aqueles que estão a fugir. E siga. Meus senhores arqueiros. Parem lá de atacar. Não quero que acertem em outros. E vamos lá. Matem lá todos esses. Que eles se indarem também não vão se viver. Vamos lá atacar estes Rootsmen. Estou atacado Farmhand. Vamos atacar estes Vail Defenders. Que mais é que temos? Os Farmhand Archers. Tudo. Olha aqui uma unidadezinha. Ótimo. Conseguimos. Bem. Vamos conseguir não é? Siga. Só Farmers e Cavalaria. Reparem como o exército é muito melhor. E consegue fazer muito mais dano. Especialmente com o General deles. Ainda há aqui alguma unidade. Aqueles são só dois homens. Não acredito-se. Prontíssimo. É mesmo assim. Finalizar a batalha. Perdi 520 homens. Entre eles uma data destes. Work Riders. Não tive muitos a curarem-se. Foi mal. Mas pronto. Vamos fazer a recuperação destas tropas. Não há cá crise. Vamos recuperar estas tropas. E o resto vai estar tudo ótimo. É assim mesmo. Acho que ainda tenho tempo para mais um vídeo. Não cheio. Não cheio. Acho que não. Acho que não. Mas isso já não é. Vamos executar aqui. E pronto. Próximo episódio. Provavelmente já estou a atacar em um outro lado. Vamos juntar aqui tropas. Vais precisar de alguns reforços. Olha está aqui outro vez. Um taço vai. A propósito. Há aqui umas 4 aranhazinhas. Lindinhas. São bonitas. Dá-se lá. Dá-se lá a grande coisa. Construir aqui os mais torres e tal. Aqui já estou a fazer algumas construções. Está ótimo. Em princípio vou a ganhar algum dinheiro. Depois já atacar aqui Ljotholt. E Selaborg. Assim que eu estiver vou estar a ganhar bastante dinheiro. Ainda vou poder ter Meithelburg aqui. Exatamente. Ainda vou poder ter aquilo. E depois é questão de conseguir manter estas cidades todas. E conquistar aquelas que faltarem. Para já eu tenho 8 regiões apenas controladas. Eu vou precisar de 40. Não é só estas zonas. Claro. Eu vou ter de conquistar outras zonas também. Provavelmente vou ir contra os Dwarves. E ir contra o Dale. Para esse ponto. Talvez até vá contra Rohan. Mas isso é nos próximos episódios. Muito obrigado por terem vindo. Malta. Muito obrigado por terem assistido neste episódio. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.